Em A Vida da Gente, Rodrigo vai se morder de ciúme ao descobrir que Ana terá feito a fila andar. Depois de pedir conselhos pra Lourenço, o arquiteto decidirá se declarar, mas chegará tarde demais. Ele assistirá de camarote a Lúcio levará jovem pra sair. Veja tudo o que vai acontecer na novela das seis com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! O irmão de Nanda vai passar por maus bocados ao oferecer uma carona pra jogadora de tênis. Dentro do carro, ele vai perceber que ainda não superou o amor pela jovem, precisará respirar fundo e conter os instintos pra não trair Manoela e beijar a ex-namorada. A esportista, aliás, vai confessar a Alice que ainda tem sentimentos pelo rapaz. Ela admitirá que ainda se sente desconfortável por ver o ex-namorado feliz ao lado de Manoela todas as vezes em que visita Júlia. Apesar dos sentimentos pelo pai de Júlia, a tênista vai afirmar que está disposta a dar uma chance pra Lúcio. Apaixonado, o neurologista respirará fundo, tomará coragem e deixará claro quais são suas intenções com Ana ao chamá-la pra sair. Rodrigo, no entanto, ficará arrasado ao descobrir que a atleta terá aceito o convite. Antes de perceber que a fila da jovem andou, o arquiteto vai pedir conselhos a Lourenço. Obrigada por me ouvir, tio. Eu acho que, se eu não falar com alguém, ia acabar explodindo. Todo esse esforço pra esconder, disfarçar o que eu sinto pode ser perigoso. Eu tenho medo da coisa entornar de repente, vai revelar o arquiteto ao professor de literatura. Alguns sentimentos ficam mais perigosos quando ficam guardados dentro da gente, concordará o intelectual. Eu acho que eu tinha que ter coragem pra assumir. Pelo menos pra mim, o que eu estou sentindo. Por mais absurdo ou ridículo que seja. Hoje eu me peguei com ciúme da Ana, confessará o filho de Jonas. Rodrigo afirmará que sente culpa por não ficar feliz por Ana recuperar o tempo perdido após quatro anos em coma. Você tem que olhar de frente pro que aconteceu, mesmo que não seja a coisa mais fácil do mundo. Ou você dá um jeito de superar esse sentimento. Ou então vai ter de arrumar outra solução, acrescentará Lourenço. O galã rebaterá o tio e dirá que a outra solução pode magoar muitas pessoas. O ex-marido de Celina dirá ao jovem que por ele já estar infeliz, as pessoas à sua volta vão começar a perceber e sofrer do mesmo modo. Você acha que a coisa certa é procurar a Ana? Questionará o bonitão. Felizmente ou infelizmente, eu não sei. Uma hora dessas, a verdade é sempre a melhor solução. Ainda que seja difícil, arriscado. Não tem outro jeito. Se tem, eu não sei qual é, finalizará o educador. Esbaforido, Rodrigo correrá até a casa de Eva pra se declarar. Mas chegará tarde demais, ele flagrará a Ana, feliz da vida, ao lado de Lúcio, com direito até mesmo a um buquê de flores. O que você está achando da trama? Lembre-se de deixar seu comentário. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo que acontece em A Vida da Gente. Até o próximo vídeo, tchau tchau!